Em velocidade, atualizações das últimas 24 horas, é com ele, é com Adelson, acorda de madrugada, traz a notícia certa. Eu, você, Adelson Barreto e o povo, bronca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Scooby-Doo, Jailson, Léo Dias, competente secretária do jornalismo, Carlinha. A você, público telespectador, Instituto Médico Legal somente nas últimas 24 horas registrou a chegada de nove corpos neves comando o plantão no dia de hoje. Uma vítima de queda, Maura Ribeiro dos Santos, 70 anos de idade, corpo procedente do Hospital João Alves. Uma vítima de homicídio à arma de fogo em São Cristóvão, o vigilante de condomínio Ibraulino Silveira Costa Neto, 36 anos de idade, assassinado com vários disparos de arma de fogo em plena via pública. Homicídio à arma de fogo na capital sergipana. Alain Hudson, Alain Gordinho, como era conhecido, no loteamento Joel Nascimento no Conjunto Bugio, ele fora assassinado com vários disparos de arma de fogo na cabeça. Acidente de trânsito, acidente motociclístico, fato ocorrido na capital. Fábio Andrade Azevedo dos Santos, 36 anos de idade. No bairro Cirurgia, Fábio bateu violentamente no fundo de um carro. O motociclista fora levado ao Hospital João Alves, contraiu Covid e fora a óbito. Acidente de trânsito, acidente motociclístico em Simão Dias. Alain Jesus Santana, 35 anos de idade, caiu da moto. Alain também fora levado ao Hospital João Alves, contraíra Covid e fora a óbito. E acidente de trânsito em Moita Bonita. A senhora Maria José Barbosa, seto a janária com 75 anos de idade. Mãe do ex-vereador Bolo, ela fora atropelada por uma moto. A senhora Maria José fora levada ao Hospital Regional de Itabaiana, todavia não resistira e fora a óbito. Portanto, este é o panorama aqui do Instituto Médico Legal. A Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.